Janaína é fisioterapeuta. Ela foi até a Praça Augusto Silva e aproveitou para ver como estava a pressão. A gente estava passando, viu a barraquinha e viemos para estudar as meninas que estão aí fazendo um ótimo trabalho. Como ela é fumante, participou ainda de uma outra atividade. Trocou um cigarro por uma maçã. Aqui está a sua maçã, tá? Um pofletinho, você me dá um cigarro. Nós resolvemos fazer essa mobilização com a sociedade, né? Trocando um cigarro pela maçã. A maçã como símbolo de uma alimentação saudável, né? Trocando com um cigarro. A programação do Dia Mundial de Combate ao Fumo reuniu vários profissionais. Viviane é psicóloga e disse que aqui na cidade o atendimento acontece durante todo o ano. Isso. A Abraço atualmente, ela atende em média 500 pessoas em dependência química, né? E a gente atende também a dependentes do tabaco, que a gente atende em média de 20 a 30 pacientes mês. E a gente faz parcerias com os PSFs também para atender de uma forma ampla esse dependente do tabaco. Quem passou pela praça também recebeu informações sobre os problemas que o cigarro causa. O câncer de boca e o câncer de pulmão, né? Que são os principais malefícios que o cigarro traz para quem hoje está em tratamento oncológico. O câncer de pulmão, que já é um estágio bem avançado da doença, né? E o câncer de boca, que ocasiona toda na gengiva, na região da garganta, da orofaringe, da laringe. E isso tudo é causado pelo uso abusivo do tabaco. Quem recebeu o material, entendeu o recado. Eu acho extremamente importante, porque em pleno século XXI, ter esse tanto de fumante que a gente tem, tipo assim, as pessoas às vezes não têm consciência desse problema, desse câncer de boca que pode ocorrer, câncer no pulmão e tal. Então eu acho assim, extremamente importante que as pessoas se conscientizem disso, até para parar de fumar e tal. Você vê que os jovens de hoje crescendo aí seguem muitos pais, e os pais são fumantes, acabam fumando também, e vai só piorando. Então eu acho que uma campanha forçando, explicando os riscos que traz à vida, seria interessante. Dona Sebastiana veio com o filho José. Ela participou da programação e aprovou a iniciativa. Eu achei muito bom, porque fumar não faz bem. Eu não fumo. Eu só falo para as pessoas, não fuma, porque eu quero bem todos.